Olha para o lindo amor, olha para o lindo amor querida Olha para o lindo amor, olha para o lindo amor Com essa botada Com essa botada Com essa botada Com essa botada No baile funk Que ela desce rebolando Com seu jeito instigante É no pagode No baile funk Que ela desce rebolando Com seu jeito instigante Chair da rocha lança Ela bebe e fica solta Solta, solta A minha amiga Desce com o dedinho na boca Calou 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 cal Louca, 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 um dedinho na dor É no pagode, no baile funk Que ela desce rebolando com seu jeito esticante É no pagode, no baile funk Que ela desce rebolando com seu jeito esticante Chair na rocha lanca, ela bebe e fica solta É solta, é solta, é solta Barranquilla! Barranquilla Me parece uma fiesta 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 Me parece uma fiesta